O aplicativo do Tribunal de Justiça do Ceará, o TJCE Mobile, passou por uma série de atualizações e foi relançado ao público. Eu apregoei desde que assumi que a meta prioritária das prioridades era o avanço no processo, julgar o processo mais rápido, entregar a prestação jurisdicional mais rápida à população e não só mais célebre, com eficiência. Então esses artefatos, essas melhorias, elas nos ensejam a isso, facilitam essa entrega, facilita a aproximação com a população, maior produtividade, julgar o processo mais rápido, aquele processo muito demorado deve e precisa ficar no passado. As modificações foram feitas para facilitar o acesso da população aos serviços do Poder Judiciário Cearense da maneira mais clara e mais simples possível. O aplicativo TJCE Mobile já está disponível para download, tanto para os clientes iOS quanto para os clientes Android, e é totalmente gratuito. Mas o melhor de tudo é que muitos serviços estão disponíveis. Na palma da sua mão, tudo de graça. Agora, o aplicativo permite, por exemplo, consultar processos, retirar todas as certidões disponíveis, não sendo mais necessário o cidadão ir até o tribunal, tem também a ouvidoria, além de um espaço específico para os advogados. Ou seja, os serviços do TJCE agora estão aí na sua casa, no seu celular. A gente sabe que hoje mais de 60% dos acessos à internet no Brasil são feitos através de celulares, de aparelhos celulares. Hoje é mais fácil você ter um acesso à internet num aparelho celular do que num plano doméstico. Então acaba que a gente vai atingir, alcançar o cidadão, especialmente o cidadão de baixa renda. Obrigado.